O Véi! Fala galera, beleza? Tamo aqui pra mais um podcast O Véi, o seu videocast também. A gente tá disponível sempre nas plataformas do YouTube do O Véi e também da Burburinho News, que é um parceiraço nosso aqui junto com a Norte Studios. Lembrando a você que você também pode ouvir o O Véi a hora que você quiser, no seu tocador de podcast favorito, no Amazon Music, no Spotify e também no Deezer. A minha convidada hoje mexe com um tema super polêmico e com certeza a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas e eu espero que também quebrar muitos preconceitos. Afinal, dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. Seja muito bem-vinda, Luana Vanesca, ela é nossa convidada de hoje. Prazer imenso ter você aqui, viu? Obrigada, gratidão. Obrigada, boa tarde pra todas as pessoas ouvintes e estamos aí. Tô aqui pra responder o que for preciso e também passar algumas informações, que eu acho que informação não quer de menos pra que as pessoas possam entender a respeitar. Como eu digo, a aceitação, ela é... eu tenho que me aceitar, mas acho que a sociedade tem o dever de respeitar. Certo. Apesar de ser um... essa temporada a gente falar muito sobre as histórias das pessoas, né? Eu vou ter que falar sobre a história, mas esse entra como um OVM+. Por isso que vocês estão vendo a tarde de ao vivo, vocês estão vendo numa sexta-feira. A gente já fez alguns desses, o pessoal já tá meio que acostumado, mas só pra lembrar, né? Esse é um OVM+, especial, por conta de ter essa data comemorativa, essa data de luta ainda, diga-se de passagem. Mas antes da gente entrar no termo da luta, eu quero saber um pouco da sua história, né? Você pode falar um pouco da sua infância, como é que foi? Quando foi que você descobriu? Quando eu descobri foi há oito anos de idade, quando eu dentro de mim já tinha aquela dúvida, aquela interrogação, o porquê que biologicamente eu tinha um órgão genital, mas eu me identificava... Aí quando eu vi a Roberta Close, que inclusive é veterana de luta, aí foi que eu me identifiquei que eu era como aquela pessoa ali, porque eu ainda não entendia... Minha família é uma família que é fechada, eram muito fechadas sobre esse assunto. Então, eu com oito anos já tinha visto a Roberta Close, aí depois tinha a maquiadora Rogéria, que é travesti, e eu vi que o meu mundo era um mundo feminino, que eu não me sentia um menino, eu me sentia realmente uma menina, e não nasci no corpo errado, eu nasci no corpo trans. E aí, você foi conversar com alguém, foi... Não... Guardou isso pra si um bom tempo? Tive que guardar, eu transicionei com 24 anos de idade, hoje eu tô com 42. Sua família, você ainda tem contato com ela? Eu convivo com a minha família paterna, eu tenho... Graças a Deus, eu tenho um pai maravilhoso que, inclusive, me aceita, tem um irmão, irmão... Meus sobrinhos me chamam de tia, meus primos... Eu fui babá de muitas das minhas crianças dentro de casa, porque eu nasci uma criança desde criança feminada, era chamada de criança viado na época, né? Os bullies da época de escola. E a minha família paterna eu tenho até hoje a base estrutural, acho que se eu tô viva com 42 anos de idade, eu devo muito a esse lar familiar. Eu tenho um convívio, todas as reuniões de Natal, São João, festas, eu tô sempre próxima a meu pai, meus irmãos e minha família paterna. Na materna eu prefiro não comentar muito, porque não me criaram e são pessoas ditas conservadoras. Entendi. Você falou da questão da transição. Como é que é essa transição? Conta um pouco para as pessoas que não conhecem, ainda não pesquisaram a fundo. Transição, existe várias formas de transicionar, existe até a transição capilar, né? Que alisa o cabelo, depois quer voltar para o cacheado, raspa e deixa crescer. Transição de gênero é você começar a modificar o seu guarda-roupa, pensar que roupa não tem gênero, e aí eu fui para o tratamento de hormônios femininos. De início, consegui ter o auxílio da medicina, mas depois, com os preconceitos, eu me mudei para a Lauro, o acesso à área de saúde era um pouco mais difícil, eu comecei a fazer a autoaplicação de hormônios sem acompanhamento médico, que aí é que dá as formas femininas, seios, voz e etc. Então, eu transicionei aos 24 anos de idade, porque eu tive que primeiro terminar o segundo grau, porque eu sei que minha família paterna passou a me aceitar, mas se caso eu tivesse transicionado muito cedo, eu teria que ter saído de casa, como muitas meninas trans que só postam para fora de casa ainda menor de idade, e vai viver realmente à margem da sociedade. Então, eu transicionei aos 24, e até hoje não faço a transição. Sempre que eu posso, eu estou tentando modificar alguma coisa para... Eu acho que passabilidade não, que eu não quero ter passabilidade de mulher cis, eu quero ter possibilidade de empregabilidade para o mercado de trabalho das meninas transexuais, e, inclusive, travestis. Se você quiser tocar no assunto, eu explico um pouquinho qual é a diferença, que é quase nenhuma. Pode explicar. Então, a sociedade tem um... Hoje em dia, né? Ai, nossa, mulheres trans e travestis são diferentes. Não. O termo travestis, ele vem da América Latina, que eram os atores que se travestiam de mulheres, e para sobreviver, eles desciam para a rua para se prostituir. Então, esse termo travesti na América Latina virou um termo de resistência. As meninas transiam para fora do Brasil, operavam, faziam cirurgia, chamada de mudança de sexo, que na realidade significa resignação sexual, que não existe mudar de sexo. A pessoa opera e faz a resignação, muda o sexo masculino para o feminino, o feminino para o masculino, que existiam homens trans e mulheres trans. Já para o termo travestis, só existe as travestis, só existe travestis no feminino. Então, é um termo de resistência e de luta. Inclusive, a visibilidade trans veio de uma travestis norte-americana que peitou a polícia naquela época lá e foi apedrejada e conseguiu ter os direitos de igualdade, porque nós éramos postas para fora das boates, que era chamada de... Não era nem LGBTs, que o T não era, era LGLS. Só que sempre existiam pessoas transsexuais e travestis, desde quando o mundo é mundo, só que a gente não era colocada na sigla. Ou seja, o preconceito, ele partia e eu imagino que parte até hoje desde o próprio meio até as maiores esferas políticas, musicais, etc. Exatamente, do próprio meio. Existe uma série chamada Pose, que quem puder assistir, não precisa ser LGBT, mas para entender... Só letra, por favor, para o pessoal. P-O-S-E, Pose, que é as travestis heterossexuais negras e latinas que nos Estados Unidos, na década de 80, onde o bom do HIV AIDS explodiu, ela era um posto, estava fora de casa, criava suas comunidades e dali elas faziam a luta e a resistência. Inclusive, o ambiente gay não aceitava ela de dar as boates. Elas eram presas pela polícia por estar. Isso é uma série baseada em fatos reais, mas que existe, vamos supor, uma maquiagem de glamour, mas não é glamour. Existe muita dor até hoje. Até hoje ainda somos mal vistos na sociedade. Infelizmente, as pessoas olham a gente como se a gente vivesse totalmente da margem. Para a gente não perder o fio da meada ainda da sua história, quando você era criança, adolescente, a maioria das pessoas fala assim, ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, engenheira, eu quero ser dentista, e por aí vai. Você já tinha uma profissão, assim que você falava, ah, eu quero ser isso, ou você já falava assim, ah, eu quero lutar pela minha causa? Não. Eu sempre quis trabalhar com a arte. Eu desde criança, porque desde casa eu já dançava e tudo, e aí eu fui fazer balé com 14, aí teve uma resistência de alguém da minha família, aí minha avó me tirou da dança, aí eu entrei aos 18, e dos 18 eu entrei fazendo um trabalho e outro, que eu estagiei quatro anos no Hospital Evangelico, na época do trabalho, chamasse Menor Aprendiz, que acho que até hoje tem. Mas eu sempre sonhei com os palcos, eu trabalhei 20 anos dançando, fui na época de menino, instrutor de dança de academia, fiz cursos, não cheguei a fazer faculdade, porque eu já estava trabalhando muito, viajando muito com as bandas, eu não queria perder aquela oportunidade da juventude, porque tudo existe um prazo. Hoje eu me arrependo de ter feito a faculdade de dança, mas também hoje eu não quero mais trabalhar com a arte, apesar de de vez em quando fazer apresentações de performance, assim, porque como eu transicionei de menino para menina, hoje às vezes em alguns eventos, em alguns shows, eu faço dublagem de algumas artistas, porque para ser drag queen, não precisa ser um homem caracterizado de mulher, até mulher cis pode fazer o trabalho de drag queen. O drag, então, ele, na verdade, é uma performance de maquiagem, de figurino? É, uma performance é como se você vai fazer um personagem, e ali você faz aquela montação, e ali você faz a dublagem, você faz a interpretação, que antigamente era chamado de transformistas, né? Só que a pessoa, para ser transformista, existe vários homens heterossexuais que fazem o trabalho de drag queen. Não é obrigatoriamente ser gay, ou ser trans, ou ser da comunidade LGBT para fazer o trabalho, é só fazer a performance artística. Uma curiosidade agora, particular. O Pabllo Vittar, seria um drag? Pabllo Vittar é uma drag queen, tanto que ela sempre afirma, eu chamo de ela porque eu vejo como o trabalho artístico que a pessoa desenvolve. Então, Pabllo Vittar, quando está montada, ela faz o papel feminino, e Pabllo Vittar sempre fala, não me importa que me chame de ela, diferente dele, diferente de mim. Eu acho que a partir do momento que eu transiciono, que eu vivo 24 horas, a imagem de uma mulher, e hoje eu tenho todos os meus documentos retificados, eu tenho que, pelo menos, se a pessoa não identificar, perguntar como quer me tratar. Porque eu só aceito ela para ela e dela. E as bandas que você dançou? Fiz participação com o Jerônimo, dancei com o Portela Açúcar do Cortejo Afro, fiz participação com o Sarajani. Legal. Eu trabalhei muito, eu comecei no Pelourinho, comecei a fazer aula, inclusive no Teatro Lodum. Eu ia fazer teatro, porque eu era um menino muito tímido, tanto pela questão de ser trans, naquele corpo que naquela época existia ainda, até hoje existem os tabus, e aí foi, não tinha vaga para o teatro, mas tinha vaga para a dança. Falei, então vou me inscrever na dança para poder esperar o período do teatro, mas eu me apaixonei tanto pela dança que eu não vivia sem dança, eu respirava 24 horas a dança. O tempo foi passando, você teve relacionamento, chegou a se casar, morar junto? Não, mas morei junto, mas é só dor de cabeça. Sofreu violência doméstica, alguma coisa assim, rolou disso também? Sofri uma violência quando eu voltei da Itália, e o meu ex-companheiro, por ciúme de mim, deu um soco no meu maxilar, que deslocou o meu maxilar, e aí, na época eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, na época também a lei, era uma lei sucateada, e aí eu fiquei sendo totalmente ameaçada por ele, vulnerável, eu e eu preferi deixar para lá e toquei minha vida em frente. Mas depois disso, graças a Deus, nunca mais nenhum homem levantou a mão para mim. E os trabalhos, além da dança? Você me contou que você chegou a fazer até prostituição, mas tiveram outros trabalhos também, me conta um pouquinho. Sim, eu estagiei quatro anos como arquivista, tenho um curso pelo SENAC de arquivista, estagiei no Hospital Evangelico da Bahia, dos meus 17 até os 21. Foi quando me... Porque, na realidade, o menino com 18 anos já é maior de idade, mas na hora do contrato eu não fui... Não me contrataram porque eu fui fazer um trabalho artístico, e aí minha chefa, quando eu voltei, aí demitiu. Só que ela me liberou depois, porque na realidade já tinha, inclusive lá dentro do hospital, eu tinha, às vezes, crises de saúde, e o médico passava vários exames e dizia, procure um médico, um psicólogo, porque o seu problema não está no físico. Eu acho que isso, eu vou dizer assim, saia do armário. Porque eu acho que todas as pessoas LGBTs, quando não se assumem, a gente vai começando a ter crises e tal, porque a gente fica... Se tranca, a gente se tranca até o momento, foi quando eu disse, sabe, não aguento mais não, eu vou ser eu, e se a família não aceitar, vou fazer o quê? Vou sair de casa. Então, mas estagiei, estagiei, trabalhei na escola, mas a arte mesmo foi de onde eu consegui viver, tirar um pouco do ganha-pão, foi até, inclusive, onde eu transicionei, foi em cima dos palcos. E a prostituição, você ia para a orla, como é que é? Não. A prostituição foi quando eu transicionei de menino para menina, alguns produtores, alguns elementos que eu ia, sempre tinham assédio. E aí eu falei, veja eu ficar aqui no Brasil, tive oportunidade de alguém para me atravessar para a Europa, não fui para lá enganada, eu sabia que eu ia fazer prostituição. Você foi legal mesmo? Não fui legal, fui legalmente para passar um período, eu ia para morar, mas só que como chegou lá, essa pessoa extorquiu todo o dinheiro, todo o dinheiro que eu trabalhava era só para pagar, 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 e eu não via o dinheiro entrar, eu não via, eu peguei, fui e falei, vou denunciar você, o seu trabalho que você faz, que prostituição não é crime, mas cafetinar a gente é. Cafetinar alguém, você botar alguém para trabalhar para você com sexo ou de uma outra maneira que não seja algo, porque eu me prostituir por mim mesma, a polícia não pode me prender, a não ser se eu estiver roubando, traficando, etc, mas eu pegar uma pessoa e botar para trabalhar para mim com prostituição, isso se chama cafetinagem, e isso sim é ilegal, em qualquer país. E a pessoa que contrata serviço também pode ser presa? Você sabe dizer? Cliente não, mas se você cafetina sim, Ah, entendi. Porque o cliente, ele está ali contratando o serviço, então não tem problema nenhum. Agora, se você, que tem pessoas lá fora, que tem uma empresa aqui de dança, tem uma empresa aqui disso, quando chega lá fora, não é aquilo, e chega lá fora, bota para se prostituir mesmo. Eu fui sabendo que iria, eu não fui iludida, foi até na época que estava passando aquela novela que as pessoas eram cafetinadas pela Europa e me chamavam de morena, porque minha irmã, pelo amor de Deus, você está aí, você está comendo direito, e aí às vezes eu tinha que mentir para a minha família, porque eu não queria, inclusive foi meu pai que me trouxe da Itália, porque essa pessoa que me levou, me deixou sem comida, sem nada, viajou para outra cidade e disse, se vire nos 30. Aí o meu pai mandou aguardar uma semana para juntar o dinheiro da passagem e eu ainda consegui voltar com vida, porque muitas meninas como eu, nem o corpo, as pessoas conseguem achar. Eu lembro dessa novela o Tommy Gretchen, ele fez parte dessa novela. Essa novela foi bem assistida. Mas tinha meninas trans também que eram, que eram, gente, perdão, eu achei que eu tinha silenciado no celular, mas não silenciei. Tranquilo. Você teve amigas suas, colegas de, sei lá, de quarto, dormitório, que acabaram perdendo a vida, que você soube alguma coisa? Amigas minhas que chegou a perder a vida lá, não. Inclusive, quando eu morava aqui no Brasil, que eu fui para lá, eu tinha um certo medo das meninas trans. Pela questão mesmo dessas coisas que marginalizam tanto. Quando eu transicionei, pode-se dizer que eu fiz sozinha. Eu conheci o meio artístico LGBT, fui rejeitada de primeiro por ser um menino no meio muito afeminado, então eu era de lado e fiz amizade com as artistas da noite, as trans, as drag, etc. Mas quando eu cheguei na Itália, foi que eu vi que somos uma classe mais unida nesse meio de fora de Brasil em relação a uma proteger a outra, uma cuidar da outra. Inclusive, eu fui cuidada por duas meninas trans lá fora que não deixou. Eu passei violência, eu fui estrupada, eu fui agredida. E essas meninas que me acolheram desde casa até meu pai formar o tiro todo da passagem e eu voltar para o Brasil, voltar para a Laura. Isso que a gente vê nas TVs, nos jornais, nos rádios, que a gente vê pouco, né? E quando a gente recebe o balanço no final do ano, a gente vê que tem muito mais, mas nem tudo é amplamente divulgado. Mas, assim, como é que é lá na Europa você que esteve lá? Existem tantos casos como aqui no Brasil ou já é uma coisa menor? Lá fora existe casos de violência, sim. Inclusive, ano passado teve um policial que estava agredindo uma mulher trans. Se não foi em Portugal, foi na França. Foi em nenhum desses dois países. Mas lá fora as leis, elas não são sucateadas como aqui dentro. Lá fora, como eu digo, lá fora eu era vista e reconhecida como mulheres pelos europeus. Diferente do Brasil. O Brasil ainda tem aquele negócio de... A única diferença é que o povo europeu, ele não gosta de ninguém que não seja do seu país fora lá dentro. Porque eles acham que está tirando o emprego deles, a vivência deles. Mas, fora isso, eu morava em um condomínio, as senhoras ainda estavam super bem. O meio trans acaba sendo... Não vou dizer que somos todas amigas uma da outra, mas até mesmo nunca cheguei a fazer rua lá fora. Fiz rua quando a pandemia estourou aqui no Brasil, porque as portas se fecharam, mas era um meio, quando a gente se reunia para sair, era um meio mais acolhedor. E esses crimes que tem aqui no Brasil, que agora em janeiro mesmo, já são cinco meninas transexuais assassinadas no Brasil. Que eu sigo antes... Isso que a polícia... Que notifica, porque imagina as que não são notificadas. Então, eu digo assim, lá fora existe, existe às vezes, alguém de outro... Que existe em outros países, vamos supor, marroquinos, esses pessoal de países extremistas não gostam da gente. Contratam o nosso serviço porque... O fetiche, mas quando termina de fazer o serviço, só falta matar. Então, a grande maioria da violência acaba sendo até mesmo por essa questão mesmo de pessoas que são dos países extremistas que vão para lá e acaba mais a transfobia lá fora, assassinato de... Digo lá fora, em relação à Europa, dos outros países, eu não posso muito, apesar de hoje o dia ser uma pesquisadora, mas eu vejo que, infelizmente, o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis. E eu estava lendo que é o país que mais tem buscas na internet por sexo, por pornografia transexual, né? É, ô meu filho, existe um ditado, né? Quem desdenha quer comprar. Se você está em um ambiente, você se incomoda com a presença de um gay que é afeminado, de um casal, um afetivo, ou de uma pessoa LGBT, de uma trança, o problema não está naquela pessoa, o problema está em você. A pessoa tem que... Eu penso assim, eu mesma, como no início, antes até de a gente começar, que eu falei, eu não tenho intolerância nenhuma contra o pessoal das matrizes que acreditam na Bíblia, mas eu acho que Deus, além de tudo, Ele amou, Jesus Cristo foi maravilhoso, as pessoas têm que parar de estar se escondendo atrás de uma máscara de que sou santo, santa, mas que o pecado de fulano é mais pecado do que o meu, não existe edição de pecado. Para a Bíblia, tudo que foge a linha do pecado é pecado, seja o pecado de um pecadão é pecado. Então, eu vejo que ainda existe muita intolerância da parte dessas pessoas, para as pessoas, não só LGBT, de outras religiões também. Com certeza. Bom, antes da gente ir mais a fundo agora nesse assunto que a gente já está passando, acho que agora vai ser mais uma transição da sua vida, misturando já com a questão do ativismo e dessas lutas que você teve. Mas antes disso, vamos aproveitar então e fazer o quiz. lembrando que o quiz, gente, tem o apoio aqui do Burburinho News. Para mim, já disse aqui várias vezes, o melhor site de comunicação daqui de Lauro de Freitas, um portal completo com as notícias sempre atualizadas. Uma equipe muito boa de jornalistas. Além disso, tem o apoio também da Norte Studios, que é quem tem essa estrutura maravilhosa. São vários estúdios, estúdio de podcast, fotografia, filmagem, TV, gravação de áudio, spot, o que você precisar para o seu conteúdo digital funcionar, você procura a Norte Studios, tá bom? Vamos lá então. O quiz funciona da seguinte forma, são cinco perguntas, eu faço com minha companheira, com o Tamires, e aí a primeira pergunta vai valer 10, a segunda 20, até que a quinta vai valer 50 pontos. O pessoal está vendo agora a classificação aí na tela. o Luanderson Lima, que é um bandeirinha da FIFA, e o Mauro Cardin, que é político daqui de Lauro de Freitas, fizeram 100 pontos, eles lideram, o pessoal está vendo o top 4 aí da lista. E assim, eu e Tamires julgamos as perguntas mais fáceis para vir primeiro, para valer menos pontos, e as perguntas mais difíceis para vir por último. É uma brincadeira que legal para a gente descontrair um pouquinho. Vamos lá então, primeira pergunta valendo 10 pontos? Bora. Esse eu julgo ser fácil para você. em que ano surgiu o Dia da Visibilidade Trans no Brasil? No dia 29 de janeiro. Mas o ano você sabe? Menino, o ano... São 20 anos. Então, foi em 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 acho que foi em em 1994, se eu não me engano, porque são 20 anos, eu não sou boa em matemática. A gente está em 2024. 2024. Então... Você tira 20 aí? Foi em 2010. Sobre isso, eu só sei que foi no dia 29, agora a data certa você me perguntou. É só o ano mesmo que eu... a pergunta. Menino, o ano... É, a gente está em 2024. 24 menos 20? É. Acho que é 94. Pronto, a resposta final? É. Pronto, é 2004. Mas foi no dia 29 de janeiro, até separei um texto aqui. Em 29 de janeiro de 2004, quatro ativistas transgêneros lançaram a campanha Travesti e Respeito no Congresso Nacional. O ato ocorreu em parceria com o Ministério da Saúde, que na época buscava promover o cuidado contra infecções sexualmente transmissíveis às ISTs. Assim foi instituído o Dia Nacional da Visibilidade Trans. é um marco para vocês, não é? Esse dia de luta, não é? É. É, acaba sendo um marco, como eu falo também, que as pessoas falam que não tem que ter consciência negra, não é? Eu acho que quando as pessoas têm os seus privilégios, a gente termina de querer julgar as lutas e o direito das outras pessoas. Quando a gente fala, eu mesma, tipo, hoje eu tenho alguns receios sobre parada LGBTs. Por quê? Porque tem que ter uma semana de diversidade, a gente ir nos colégios, a gente fazer eventos para além das pessoas LGBTs, porque a gente não vive num grupo só LGBTs, a gente vive no meio que tem os heteronormativos. Então, eu acho que a parada LGBT em si acaba virando um desserviço, porque eu acho que a gente tem que passar informação, vamos supor, aqui em Lauro mesmo dou até parabéns que sempre tem a semana de diversidade para quando chega no domingo a festa acontece. Sim, a parada, né? Porque sem levar informação, só vai para lá dançar e as pessoas não vão entender nem os direitos como aí fala, até que eu falei sobre a série Posse, nós éramos culpalizadas pelas ISDs, a gente era presa pela polícia sendo chamada de disseminadoras de HIV e AIDS. Você falou num ponto aí que para mim é um dos pontos mais polêmicos que tem, colégio. Eu vejo pessoas com a mente mais aberta falarem massa, ok, alguns inclusive dizem que tem que ir mesmo e levantar a voz e defender a causa, mesmo não fazendo parte diretamente do negócio e nem tendo ninguém na família, mas existe o outro lado. Existem os, na minha opinião, parcialmente conservadores e a extrema mesmo que são conservadores demais. Só para diferenciar aqui, aí eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Os totalmente conservadores, a extrema mesmo, eles vão dizer não, isso é um absurdo, não pode, são crianças, são jovens, não tem idade para tomar esse tipo de decisão, é mais ou menos isso que eu ouço, fora os ataques e etc. Mas tem uma outra galera que fala, olha, eu até permito, esse que eu chamo de meio conservadores, eu até permito, mas tem que ser em uma determinada idade. É isso que você prega ou você, ou não tem disseminação de idade nessa história? Não, eu, não é a questão do pregar, né, é a mesma transição dentro de casa. todas as minhas crianças hoje estão adultas e nenhuma delas botaram o peito e disseram sou trans porque tem Luana como influência, não existe isso. O que o público LGBT que tenta fazer educação na escola, é a mesma questão sobre educação sexual, a educação sexual não vai ensinar ninguém a fazer sexo, mas vai preparar quantas crianças que foram e que são abusadas quando tem a aula educação sexual consegue dizer a professora que o titio está tocando naquela parte que não deve ser tocada. Então, quando um público LGBT vai para dentro de uma escola, a gente não vai ensinar uma criança a botar hormônio, botar peito, sair para se prostituir. A gente vai ensinar que as crianças não escolhem ser, que inclusive os professores têm um olhar e olham e falam, olha aquele menino ou aquela menina, não vou dizer diferente porque eu acho que todos nós somos iguais, mas tem aquele lado que aflora mais e protege até de certos bullies porque na minha época de escola eu não entrava no beiro masculino, eu tive várias infecções urinárias porque eu apanhava por ser afeminada. Se naquela época eu tivesse um pouco de conhecimento mais do que eu tenho hoje, talvez eu não teria, eu terminei o segundo grau entre trancos e barrancos. Você terminou quase com 24 anos, você falou? Eu terminei o segundo grau com 20, eu transicionei com 24 porque foi quando a arte me deu aquele, aquele boom, que já estava na arte, na arte a gente sabe que todo homem que vai para a arte a sociedade julga como bissexual e logo gay mesmo, né? Sim. Porque a arte não tem sexo. E eu vivi no mundo artístico e digo que não tem mesmo não. E sobre as crianças trans, eu vi um relato que minha companheira estava me mostrando há um tempo atrás de uma criança que a mãe, a mãe, não é nem o pai, é a mãe, e aí me lembra muito a sua história porque você fala que seu pai, hoje você tem uma boa ligação e tal, a mãe falando que fez um aniversário de um personagem que eu não vou lembrar qual foi, um personagem herói e tal, uma coisa bem tida como de menino, né? Pela sociedade. e aí o menino, não, mas eu não quero esse aniversário, não quero, e a mãe mesmo assim foi lá e fez e o menino queria o aniversário da Minnie ou era do Bob Esponja, sei lá, alguma coisa assim e o menino, ele tem um trejeito, mas assim, e aí a mãe, a partir daquele dia, ela disse que entendeu realmente a situação, eu queria saber sua opinião sobre essa situação, né? Porque, e o que você aconselha esses pais que estão vendo os filhos assim, como é que eles podem fazer, o diálogo é a melhor solução? Primeiro lugar que a gente tem que ir primeiro local de falar, na minha família tem pessoas LGBTs, não tem trans, por enquanto eu sou a única, é quando essas crianças hoje estão adultas e são LGBTs, mas não foi porque a influência é minha, já traz, só que eu acho assim, novamente, criança, ela é criança, quando a criança tenta se assumir que aquela condição que ela tem, que porque quando me perguntava eu, até minha fase de adulto que eu perguntava você é gay, na minha cabeça eu não conseguia dizer que eu era, porque eu não me enxergava como um menino que gostava de menino, então o que é que eu digo, eu acho que primeiro lugar, sem o apoio dos pais, seja ele adotivo, ou seja ele tio, vó que cria, porque pai é quem cria, mãe é quem cria, pelo menos se percebe que aquela criança chega em casa, que sofreu bullying na escola, que apanhou do coleguinha porque é afeminado, porque gosta de usar uma cor, cor também não define gênero, rosa e vermelho, não tem gosto de azul, isso tudo é a sociedade que cria e vai padronizando, e padronizar as pessoas adoecem, porque a gente tenta viver numa sociedade de ser cópia uma da outra pessoa, então novamente, para as crianças, eu acho que o mínimo que tem que ter o acompanhamento de um psicólogo, crianças, quando falam-se crianças trans, não significa que elas vão se hormonizar, que elas vão fazer cirurgia, só podem fazer cirurgia depois dos 18 anos de idade, só pode ser hormonizado, no máximo, quando chega na puberdade, faz o bloqueamento do hormônio que tem, se é um menino e quer ser uma menina, vai fazer o bloqueamento até quando chegar a 18 anos, que aí aquela pessoa vai ter a consciência do que realmente é, e aí faz as transições e aí tem o direito de fazer essas mudanças, então eu acho que a família tem que ter um preparamento, porque quantos se suicidam, ou então quantos que vivem uma vida de fachada, casando com mulher e tendo relacionamentos homoafetivos fora do casamento, porque desde criança foi reprimida e reprimidos? Sim, sim, com certeza. Eu acho que a primeira pergunta nunca rendeu tanto igual a essa, porque geralmente... São os gatilhos. É, geralmente o nosso quiz ele dura 10 minutos, 12 minutos, teve uns que, acho que eu estava fazendo os cortes um dia desses, duraram uns 17 minutos. Esse não, esse é. É os gatilhos. Então você errou a primeira pergunta. Errei. Está com zero, mas ainda tem 4 perguntas ainda. Se você inclusive acertar as 4, é difícil, mas se você acertar as 4 você vai liderar aí, tá bom? Vamos nessa, vamos para a segunda pergunta. Valendo agora 20 pontos. Qual o nome do hormônio feminino natural que geralmente as mulheres trans fazem a reposição? Menino, ou progesterona ou estrogênio. Se eu errar, porque eu tomo os dois. Você toma os dois, né? É. Um no caso é o hormônio, o outro é o bloqueador? Como é que é? Não. Todos os dois são... Diferente dos... do hormônio masculino que os homens trans tomam, os homens trans só tomam até a testosterona. Nós mulheres trans, as mulheres cis, tem a progesterona e o estrogênio. todos os dois são hormônios. Quando eu faço o bloqueio do hormônio masculino, eu tenho que fazer com... É que é um sintético, que eu me esqueci o nome agora. Porque o sintético é de ciproterona, alguma coisa assim. Mas a progesterona e o estrogênio são os hormônios que dão a caracterização feminina para as mulheres trans. Mas você acertou o estrogênio. O estrogênio. O estrogênio, perdão. Tá certo. Mais ou menos quanto tempo demorou para começar a fazer efeito depois das aplicações? Dois meses, porque eu tenho um caso ainda a ser estudado. Quando eu comecei a transicionar, eu parei no hospital internada com problema na bexiga e eu me senti uma cobaia, uma extraterrestre com vários médicos em cima de mim no SUS, que SUS não é brincadeira, amo SUS, mas porque eu posso ter o mesmo caso da Roberta Close de ter nascido com o cromossomo XXY. Nasci com anomalia tanto no genital quanto agora. Vou ter que pesquisar a fundo para ver. Então, eu tenho a predisposição de ter o hormônio feminino mais rápido no meu corpo do que o masculino. Ou seja, então dois meses foi rápido. Foi rápido. Geralmente é quanto? Depende, é como eu digo. Cada corpo ele vai responder um processo que nem você está na academia. se você tem disposição a sua musculatura desenvolver, ele vai desenvolver mais rápido. Se você não tem, você vai ter que partir para uma alimentação e etc. Então, no meu caso, em dois meses e pouco, a mama já estava nascendo, já estava com sensibilidade. E aí, eu fui parar no hospital e aí que está até hoje essa luta aí porque eu não sei se eu quero ser intersexual ou não. Eu acho que eu prefiro ser trans, mas não é o que eu vou escolher, né? Qual a diferença? Intersexual, que antigamente, porque as pessoas, existe um grande tabu, né? É a hemafrodita. A hemafrodita não existe na raça humana. Hemafrodita é aquele ser que se reproduz nele mesmo. E isso vai para os animais, existem algumas supiais, mamíferos que tem isso, mas na raça humana ou um sexo funciona ou o outro não. E no caso, hoje, que o hemafrodita virou intersexual, na raça humana que a biologia foi corrigindo, pode nascer com a eu posso nascer com um órgão genital masculino e por dentro ter trompa, útero e etc. Ou eu posso nascer com a vagina e dentro o testículo querer descer ou às vezes o testículo está ali e por isso que aí existem essas variações. Pode-se nascer com os dois sexos ali ou pode nascer com as características. Eu mesma tenho o meu eixo, esse osso da lateral aqui que minha mãe e minha irmã tem masculino ou tem um feminino. Então, por isso que o meu médico está tentando ver, eu vou ter que ir mais a fundo para ver se eu posso ser intersexual ou dor de cabeça. E aí, se você descobrisse, por exemplo, você tem um útero, você ia fazer a cirurgia? Eu já tenho vontade de fazer a cirurgia sem precisar ter. Tem vontade? Já tenho, tenho. Tenho, porque é uma coisa e desde criança eu tive problemas com esse órgão, desde criança, com 12 anos eu tentei mutir lá fora, é todo um processo. Nossa, complicado. É. Mas vamos lá, você acertou a segunda pergunta, 20 pontos, você já deixa a lanterninha porque teve uma pessoa que veio aqui e fez 10 pontos, ou seja, você já não fica na última posição e agora ganhar pontos aí para ficar lá em cima. Vamos nessa. Vamos para a terceira pergunta agora, valendo 30 pontos. Está saindo bem, viu? Até na que você errou, mas a gente, o porquê mais importante na verdade é a pessoa acertar os 5, né? É a gente render conversa, fazer com que o entrevistado se solte, está ótimo. É porque eu não sou boa de matemática, gente, não sei. Não, tranquilo. A terceira pergunta, valendo 30 pontos. Em 2022, o Brasil elegeu a sua primeira deputada federal do país, no caso, trans, a Erika Hilton. É Hilton mesmo, não é Hilton não, é Erika Hilton mesmo, né? Você diz que chama de rei, eu estou... É porque eu já vi chamar dos dois, tá? Bah, porque ela é nossa Beyoncé brasileira, né? Você já conheceu ela pessoalmente? Ela esteve aqui em Salvador no passado, eu estava na demanda aqui de Lauro, não tive o prazer de conhecer, mas eu acho que nessas lutas que eu estou, nessas viagens que eu estou, se um dia eu conhecer, eu vou ter o prazer de dar um abraço e eu tenho uma fala que ela também tem. Eu não represento todas as mulheres trans, não represento toda a classe, eu represento aquelas pessoas que acreditam que eu possa representar elas. E na moral, velho, ela é barril. Muito. É meu sonho ter a Erika Ela saiu de uma margem, né? Ela saiu, ela foi poxa pra fora, deve ter a mãe cristã, teve a consciência, foi lá na prostituição, ela viveu de drogas, né? E conseguiu tirar ela e ela conseguiu, hoje ela está onde está. Eu acho que a gente precisa de ter pessoas mais como a gente nesse meio, porque... E ela não defende só a causa LGBT, ela defende toda aquela causa que é vista como minoria. Agora mesmo, graças a Deus, sancionou a lei dos moradores de rua, ter um auxílio, a voltar a estudar, ter um direito à moradia, ter um direito à saúde, porque precisamos. Sérgio, senão... A luta dela é fantástica, mas eu reconheço que existem grupos, milhares de pessoas no Brasil que fazem essa luta, mas a forma como ela faz a dicção disso, que ela coloca ortograficamente as palavras... Ela fala rápido, mas ela pega naquele ponto chave que as pessoas entendem. Sim. Mas, assim, a pergunta, vamos lá. Em 2022, ela foi eleita a primeira deputada trans do Brasil, a Erika Hilton. A pergunta é, por qual estado ela foi eleita? Você só tem 27 opções. Menino, se eu falar que é São Paulo, vou tomar um... Mas eu acho que é São Paulo. É a sua resposta? É. Acertou. Mas é. Eu sigo ela. São Paulo, geralmente, na frente, né? Nessas situações. É, né? Porque, querendo ou não, São Paulo, ela é praticamente, pode-se dizer, o Milão da Itália e Nova Iorque dos Estados Unidos. Isso. Perfeito. Não é a capital, mas... Não. Já tive problema em São Paulo com alguns paulistas que gostam de tirar o Nordestino, mas eu sou o Nordestino a nata de sangue, ninguém me botou pra baixo, não. Você já foi na parada LGBT de São Paulo? Não, eu já fui pra trabalhos políticos. Quer dizer, minha primeira viagem pra São Paulo foi fazer um teste de canto na SBT. Que legal. Você chegou a conhecer o Silvio Santos? Não. Foi o teste do popstar masculino. Tinha a Ruge e aí eu me inscrevi pra fazer parte dos meninos. E aí... Bom que eu conheci minha família de lá que também eu queria que eu ficasse porque o meio artístico de São Paulo é... Ah, São Paulo é a cidade que não dorme. Aí depois eu fui pelo PDT, não era filiada, mas fazia uma costura através de Vilma Bahia, um beijo Vilma Bahia. E aí eu voltei agora pela MB, né? E pela CMP, que eu estou como delegada da CMP, porque tem outros lugares que eu estou, porque eu não gosto de me estar falando muito não, porque... CMP é... É de construção de movimentos populares que traz sobre a questão de escola, casa populares pra população carente. Aí eu estou como delegada da Bahia, a primeira mulher trans também. Sim. Aí eu fui a Boia Lula e aí um paulista veio tirar onda com a minha cara e falei, cara, meu amor, quem construiu São Paulo foi o Nordeste aqui, tem sangue no meu povo, baixa a bola, não estou nascer as custas aqui não. Bom, você acertou a segunda e a terceira, 20 mais 30 são 50 pontos. É, tomara que eu acerte mais. Vamos lá. A quarta pergunta agora vale 40 pontos. Se você acertar essa, você já empata com os segundos colocados nesse momento, tá? Quem foi a primeira participante trans na história do Big Brother Brasil? Aliás, né? Você assiste? Na época eu estava indo para a Itália me prostituir e aí tinha os burbulhos, né? Que teriam a trans, que teriam a trans. Como eu sou alguém, porque como eu digo, os iguais se reconhecem. Inclusive na Copa, na Copa que teve o jogo da Copa, eu estava no Pelourinho e fui no banheiro feminino. Essa é a última Copa agora? A última Copa que teve no Brasil. Ah, 2014, pronto. E aí uma mana trans me deu boa noite e eu pego assim, você é da irmandade, ela é resignada, né? Com o marido, com o noivo. Ah, como que você descobriu? Eu disse, mulher, uma reconhece a outra, ela nem o meu noivo sabe que eu sou trans. Caramba. Porque ela é operada, então... Ah, tá. Aí ela, o que é que você acha? Eu digo, cada uma com a sua consequência. Agora, eu não enganaria. Mas... Apesar que não é um certo enganar, né? Como eu digo, gente, eu vou namorar com um cara, vou puxar a ficha técnica do cara todo, né? Então, só que eu acho que tudo que você joga limpo, você vai ter aquela coisa de que a pessoa já sabe o que você é, você não vai dar um susto. Porque se o cara pedir um filho, ah, não tenho útero, ah, sou estéreo, vai botar desculpa atrás de desculpa, seria melhor. Se o cara gostou, se encantou, vai estar ali, não está ali, acabou. Eu penso igualzinho a você. Pois é, porque eu acho que... É como eu digo, eu mesma, não sou resignada ainda. Mas fui dançarina, curto minhas baladas, gosto do meu samba, das minhas coisas. Quando os caras vêm, que às vezes está com a cerveja, que tem a desculpa, porque... Não, meu, eu posso tomar um litro de cerveja, porque eu continuo gostando de homem. Você já ficou com trans? Homem trans já. Mas é tão ciumento e tão machista como homem hétero. Cis. Aí eu peguei, aí eu digo logo, ó, eu sou trans. Então é isso. Já falei a verdade, então eles vão ficar se eles quiserem. Sim. Tá certo. Então você acertou a quarta pergunta, você falou... Ariad, né? Você lembrou o ano? Não está na pergunta, tá? Foi como eu fui em 2013 para a Itália, eu acho que foi em 2012, hein? 2011. Foi a dessa primeira edição. Ela estava para ir para a Itália. Ela estava sendo estudada para ir para a Itália. Aí eu fiquei encantada. A pena. E ela saiu para o Trasfobia, né, gente? E depois teve a Linda, né? A Linda Quebrada. A Linda Quebrada, isso. Mas a Linda Quebrada... Como você achou a participação dela? Eu achei, tipo, como eu já tinha assistido ela numa série que tem na Globo, né? Que ela é uma estudante no Globo Play, né? E aí eu achei interessante. Inclusive, ela entrou como uma travesti. E ali ela conseguiu desmistificar isso que eu já falei aqui, né? Sobre a questão da militância, da luta. Eu não tenho problema nenhum de pessoa dizer nossa, você é uma travesti bonita ou uma travesti inteligente. Beleza. Porque eu me reconheço enquanto mulher trans. Não é pela questão de que eu quero resignar. Eu tenho essa vontade. Agora, quizá, né? Vai ser aí como vai ser o SUS ou com o meu dinheiro financeiro. Mas eu acho que, inclusive, mulher trans se tornou algo muito higienizador. Porque a travesti ela é aquela coisa marginalizada. Sim. Aí as meninas Ah, eu não gosto de falar que eu sou travesti. Eu falo, mas qual é a diferença? E que tem até o texto do Tadeu, né? Quando ele elimina... Ele não, né? Ele conta que a linda está eliminada, né? Ele até usa o termo travesti de uma forma positiva. Exato. Agora, ele marginaliza o termo traveco. É porque esses termos, todos os termos que vão supor... Hoje, os meninos gays conseguiam transformar o nome enviado e retificar para aquilo ser legal. Porque a gente tem que tentar pegar o preconceito das pessoas e transformar em luta. Mas traverco, jornaleco, tudo isso diminui a pessoa a nada. Então, não se fala nossa, que traveca... Até mesmo traveca. Traveca. Ai, que traveca bonita. Não, gente. No mínimo... No mínimo, pergunta qual o nome da pessoa. Nossa, que travesti. Então, acho que as pessoas têm que parar de... Tipo, acho que... Será que uma pessoa que é negra ou que é de outra religião um supor... Poxa, e aí, macaco? Isso é preconceito. Traveco, hoje, ele enquadra como transfobia. Sim, sim. Então, acho que as pessoas têm que entender que o que custa você ter um pouco de respeito pelo outro. Uma vez, eu estava num evento cortando uma química porque é engraçado. O cara chegou pra mim e disse, você pode parecer mulher, mas eu não gosto de viado. Eu falei, é, mas eu também não gosto de tomate. Ele disse, eu não me entendi. Eu falo, você é analfabeto? Eu não como tomate, você não come viado. Aí, depois, ele me chamou, você me dá o seu contato? Eu disse, ô, querido, eu não gosto de mototaxi, eu gosto de empresário. Porque quem desdenha, quer comprar. Com certeza. Vamos, então, pra última pergunta. Pra quem errou a primeira, você aceitou três. Então, são vinte com trinta. Também, a pergunta é sobre o meu meio, não teria como se você colocasse outro tema aí. Não, mas o pessoal aqui veio responder as perguntas do meio e cinco pessoas fizeram pelo menos oitenta pontos, que é mais da metade. Só que o resto da galera, você, acho que já é o décimo primeiro episódio, fizeram menos de oitenta pontos, que é menos da metade. Ou seja, às vezes é uma pergunta do meio, mas a pessoa esquece, envolve data, e aí acaba se passando. Eu, na hora da matemática ali mesmo, fiquei ali perdida, que eu achei que era em noventa e quatro, foi em dois mil e quatro. Isso. Vamos, então, pra última pergunta. Você tem noventa pontos. Nesse momento, você já estaria num pódio. Tá ali num... Nossa. Num segundo lugar, ali empatado com outras pessoas, e tem duas pessoas na sua frente. Se você acertar a pergunta de cinquenta, você vai a cento e quarenta pontos, praticamente zero game. Fica praticamente impossível lhe bater. Vamos lá, então. Você gosta de futebol? Só torço pro Brasil por causa da festança, da cerveja, mas não sou muito... Envolve o seu tema, mas envolve também o LGBT em si. Não o trans, mas o LGBT. Mas vamos lá. Cinquenta pontos, boa sorte, tá? Obrigada. Recentemente, um grande clube brasileiro elegeu um presidente que é o primeiro a se declarar gay entre os clubes da série A e B do Brasil. Qual foi o time que elegeu esse presidente? Menino, pior que eu vejo, eu sigo essas coisas, eu tô entre dúvidas, mas eu acho que foi o Bahia. Ela acertou, gente. É porque eu sigo os grupos LGBTs, é como eu digo, não é porque eu sou a letra T, que às vezes as pessoas falam, menina, tem que falar mais sobre a letra T, mas eu... existe, não vou dizer que não existe preconceito no meio, inclusive no próprio meio das pessoas T. Mas eu sou muito acolhida para os meninos gays afeminados, porque talvez eles veem em mim aquela pessoa que eu luto, eu bato de frente com qualquer... Eu entro aqui dentro de Lauro de Freitas, em qualquer favela e sou respeitada por qualquer pessoa, sabe? Porque a gente tem que saber entrar, saber sair, saber mostrar que a gente tá ali pagando nossos impostos e as pessoas têm que parar de ficar rotulando, mistificando as pessoas. Problemas a gente tem, existe, assim como... É o que eu digo, por que até hoje o racismo existe? Porque muitos negros oprimidos da força são opressores. Sim, sim. Assim, a partir do momento que essas minorias que não somos minorias, a gente bota na balança, mulher, negro, LGBT e o Brasil, vai no pódio. Mas a gente fica com essas guerras internas por poder aquisitivo, por ego, porque uma trans não pode crescer de vida porque aí já quer humilhar aquela outra que tá. Temos que ser espelho para aquela outra dizer, poxa, se fulana conseguiu chegar como a Tifone Odara que é pedagoga e a lorixá, mestra, se formou agora em mestra, por que eu não posso estudar, fazer uma faculdade e crescer na vida também? Por que eu não posso ter ela como espelho, não como minha rival? Sim, tem uma que eu sigo, a Ariane Sena, tá no Rio de Janeiro agora, acho que ela é mestre também. Conheço. Tá na Universidade Estadual do Rio, acho que ela é estadual. porque foi a primeira psicóloga da Bahia, se eu não me engano. Ela era a minha antes de estudar psicologia, a gente se conheceu nessas festas de noite, nessas vidas noturnas, que não é brincadeira, mas eu fico feliz de ver. Hoje tem a Erika Hilton, hoje tem a Pimentinha, que é a primeira mulher trans nordestina está eleita vereadora, maravilhosa que ela tem um irmão deficiente, eu não gosto de falar o termo deficiente, mas especial, perdeu a mãe, e ela hoje é mãe desse menino, adotou o irmão, que vai ser uma criança pra vida toda. Então eu acho que tem a Brenda Brioli no Rio de Janeiro, que é uma mulher travesti negra, então acho que a gente precisa votar nos nossos e dar esse poder pra que consiga capacitar outras meninas como eu a sair da margem, né? E dizer, poxa, se fulana pode chegar lá, eu também posso também. Perfeito, até porque, na minha opinião, o ter, ele é uma luta gigantesca, mas existe uma guerra que está ali dentro daquela sigla, e não é só a sigla, aí você falou do preto, a gente tem que lembrar do pobre, dos povos originários, e vão surgir outras, a gordofobia. Exatamente, eu vejo as pessoas e dizem assim, ah, hoje tudo é mimimi, antigamente eu falo, gente, antigamente, as coisas eram aceitas porque não tinha ninguém dando a cara tapa, eu vejo, eu vejo a final da Vera Verão. Quanto Vera Verão foi boicotada dentro desse BT por ser um gay negro? Sim, muito. A Roberta Close, que pra mim é uma inspiração, todos os programas que ela ia, ela virava chacota, só que ela usava aquilo ao seu favor, ela usava aquilo de uma sabedoria, de uma inteligência que eu não consigo ter a fineza que ela tem, porque eu sairia de um programa. Se perguntasse também de meu pé, gogó, tudo isso, eu acho que são, eu acho que é pra diminuir aquela pessoa, porque sabe que é uma trans que tá ali? Era Silvio Santos que fazia essas perguntas? Não só Silvio, todo o programa que ela ia, ela era tratada no masculino, aí eu vejo a pessoa dizer Roberta Close é amada pelo Brasil, tão amada que tá na Europa até hoje, né? Sim. Você acha que as redes sociais, esse boom que elas deram, sei lá, acho que de 2012 pra cá a gente tem redes sociais mais fortes no Brasil, ou seja, 12 anos aí. Você acha que faz muita parte disso pra que tenha mais cara a tapa pra lutar pelos seus direitos? É uma balança de duas mãos, é o tempo e o contratempo. Eu mesma, quem segue nas minhas redes sociais vê que não tem nenhuma conotação sexual, mas por eu ser trans e existem meninas que trabalham vendendo esse conteúdo, inclusive no Instagram e nada contra, eu sou o tempo toda assediada. Pra eu responder um privado quando vocês vêm falar comigo, eu tenho que primeiro ir ver quem é, porque senão já vem com segundas intenções ou então já vem com aquela foto desnecessária de um nudes. Então, acho assim, a internet ela é uma arma que ela é letal e ela faz você crescer. Então, a gente tem que saber como usar. Hoje eu vejo que as redes sociais estão se tornando algo de o ser humano estar doente que a pandemia adoeceu, cada vez mais a gente, a gente está ali pra jogar o nosso veneno nas pessoas que estão crescendo. Então, eu vejo a gordofobia estampada, a LGBTfobia estampada, o racismo, inclusive a intolerância religiosa, porque eu fico, eu sou adepta ao axé, não tenho religião, eu sou adepta. na minha religião não tem demônio, o demônio está na igreja, Exu não é demônio, Exu é guardião, então acho que as pessoas, para eu chegar aqui e julgar a sua religião, eu tenho que, o mínimo, ter sabedoria da sua religião. Pra alguém vir julgar a minha sexualidade, eu tenho que ter, no mínimo, um pouco de sabedoria pra falar, porque se eu vim falar de biologia pra mim e acreditar em virgem grávida, eu acho melhor não falar comigo, porque eu vou ser polêmica e vou botar aquela Bíblia no chão. Entendi. Vamos agora voltar, você fez 140 pontos, meus parabéns. Obrigada. Acho que você vai ganhar. Espero, né? Só pra explicar, eu não expliquei lá no começo, durante essa segunda temporada, porque eu já estou na segunda temporada do OVEI, eu vou trazer de 25 a 30 pessoas aqui, como eu falei, você é a décima alguma coisa, acho que décima primeira, décima segunda, é porque eu tenho alguns já gravados que não foram pro ar e eu perco a conta nisso. Eu sei quantos foram pro ar, mas não sei quantos eu tenho gravado pra soltar. E aí, quando chegar lá no 30, sei lá, eu vou terminar a temporada e quem tiver com a maior pontuação, vamos levar pra um restaurante, pra fazer um almoço, um jantar, com direito de acompanhante, eu, você, minha esposa e seu acompanhante, acho que vai ser, ou sua acompanhante, com certeza vai ser divertido, não vai ser uma conversa gravada, mas claro, bater uma resenha lá, tirar uma foto e tal. Com certeza. Eu acho importante, eu sempre falo assim, eu digo muito, porque quando julgo as pessoas de primeira vista, porque a gente não tem que tirar conclusões sem a gente poder conversar. Quando a gente conversa, a gente tira tanto tabu, a gente quebra tanto preconceito na nossa cabeça que a gente passa a estar perto. Porque é como eu digo, você não precisa ser negro pra defender, pra lutar sobre o racismo, você não precisa ser uma árvore pra lutar sobre a natureza, você não precisa ser LGBT pra defender a minha classe, mas você precisa, pelo menos, saber um pouco pra você pautar o assunto, porque você pautar, porque é moda, é melhor você se abdigar e deixar aquela pessoa falar. Eu falo muito sobre isso. Eu tenho um livro, né, que foi escrito ano passado, que conta um pedaço de minha história, mas quem vai ser protagonista de minha história, a escritura do meu livro, vai ser eu. Então, as pessoas têm que dar oportunidade a pessoas trans a falar. Não alguém cis, porque tem uma irmã, porque tem um parente trans, falar. Vai entender a dor, mas não vai sentir na pele. O que é que sentir na pele? Sou eu. Sim, sim. E saiba que, assim, no OVEI, existe todo um mecanismo de entrevistas, é semanal, é gravado, mas o dia que você precisar de espaço, lidarei espaço em outros veículos também. Tranquilo, eu tô aqui pra somar, tem o meu lado polêmico, eu sou, quem me segue nas redes sociais bem sabe, várias vezes eu sou tombada nas redes sociais, porque eu não tenho papo na língua, mas eu tô aprendendo hoje em dia. É como eu digo, eu queria ter aquela finesse que a Roberta Close tem, mas Roberta Close saiu de casa foi muito cedo, saiu aos 13 anos de idade e eu moro em favela, então eu tenho que ter atitude de favela, porque se eu baixar a cabeça o sistema me coloca onde quer que eu coloque e não voltar na esquina mais, a não ser que eu queira ir pra uma esquina. É, mas ó, vamos lá então, a gente terminou o quiz agora, vamos voltar pra sua história e já falar sobre o ativismo. Você está, né, conselheira municipal do LGBT de Lauro de Freitas, é essa a nomenclatura? Eu estou no comitê. Comitê, estamos querendo criar um conselho, mas estamos precisando ter mais força, né, então começando o ano eleitoral e aí... O Franklin que é o... Estamos, eu, Franklin, o pessoal do departamento LGBT, um beijo pra Erika, nas pessoas, todo mundo, só que a gente não conseguiu criar um conselho agora, a gente não conseguiu, teve os... É um ano eleitoral, então tem os impasses, tem as... Vai trocar de gestão, querendo ou não, a gente sabe que a nossa prefeita esse ano não consegue se eleger, ela pode botar alguém, mas se eleger não, então a gente tem que entender essa mudança da gestão, né, da gestora, então aí ano que vem, se Deus quiser, a gente forma um conselho, que precisa ter um conselho aqui em Lauro, mas já tem um comitê, agora faço parte do conselho de mulheres, faço parte do conselho racial, tô aí em outros espaços, mas é porque eu não sou muito de falar, porque... Às vezes a gente vai pra... Eu, na CMP mesmo, sofri transfobia, e o cara luta contra o racismo, aí eu disse a ele, como é que você, que a sociedade te oprime o tempo todo, você tá dizendo que existe um homem vestido de mulher no evento, você quer ver minha identidade? Que na minha identidade comprova que eu sou uma mulher, aí no final ele veio me pedir desculpa, a gente foi pra um evento no Fiesta, três dias de evento, e aí, em Fiesta Santana, ele não falou na minha frente, mas a minha companheira, Cleide ouviu, que pra que essa palhaçada que já tinha LGBTs, mas um homem vestido de mulher, eu não sou um homem vestido de mulher, eu sou uma mulher trans, eu tenho orgulho de falar que eu sou mulher trans porque eu não sou cis, eu não quero ter passabilidade, se você não entender o que é passabilidade, eu posso explicar, porque tem pessoas que não me entendem. O que é passabilidade? É quando você vê e você não identifica que a lei é uma trans, você fala, poxa, aí quando fala parece mulher, não, gente, a gente não se fala parece porque a gente não fez trans, eu não fiz transição pra ser uma jumenta, nem um jegue, nem um periquito. Fez uma transição pra ser o sexo oposto, pelo menos visualmente. Mas existe pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans, que tem uma passabilidade, que anda nesse mundo e ninguém sabe que ali é uma pessoa trans. Sim. É bom? É. Por quê? Diminui o assédio, diminui de sofrer uma agressão, etc. Porque o corpo trans feminino, quando a gente, que a sociedade percebe, a gente acaba virando um feitiche na cabeça da sociedade. Então as pessoas passam a não respeitar porque acham que ali vai ser qualquer coisa, né? A toalhinha tá ali na festa, ali eu vou chegar ali porque é trans, eu posso apertar, eu posso ir como carnaval, né? A lei não é não. E assédio é crime. Você falou do RG. Uhum. Você conseguiu mudar seu nome. É nome social, né? Que fala? Não. Como é que chama? O nome social é outro assunto. O nome social é quando a pessoa não quer modificar o nome, mas quer ter ali embaixo o nome social. no meu caso, hoje eu sou reconhecida perante a lei como mulher. Não tem nem escrito trans no meu sentido do nascimento. Tá ali. Gênero feminino. Entendi. Então eu passo a ser enxergada, não existe, porque aí quando a pessoa é uma travesti, aí sim é o problema. A travesti não consegue colocar o gênero feminino no seu documento porque ela se reconhece como uma travesti. É esse que são os impasses ainda, agora mesmo a lei, né? Vai haver identidade nova. Quem tem um nome social vai estar lá o nome de morto. Já eu não. Eu vou estar reconhecida como mulher no meu documento porque hoje todos os meus bancos, cartão de banco, tudo me reconhece como bota lá. Eu tive que fazer um B.O. agora de, inclusive, de transfobia, aconchegando a delegacia que ele, nesse CPF de cabeça que ele botou ele é. A senhora já está como mulher no sistema. Eu falo, pois é. Foi você que escolheu o nome? Foi minha avó que me deu, minha finada avó, que fez agora um ano que ela faleceu. Como eu sou uma pessoa mística, eu acho que eu se vi pelas tatuagens, tem o olho de olhos. Aí minha avó fez assim, se ajoelha aqui pra mim e me deu uma pedra da lua. Quando ela me deu a pedra da lua, eu falei, minha avó a partir de hoje é Luana. Como eu sempre fui fã da Valesca Pupuzuda, mas eu não queria botar a Valesca que ia ficar muito por chancha de saco, aí eu botei Luana Vanesca. E até hoje, né? Em 2024, já tem 20 anos que vai fazer, né? De transição, né? Sim. E aí, quando você pegou a certidão de nascimento ou RG, sei lá, foi o dia, um dos dias mais felizes da sua vida nessa luta? Ou tem um dia assim que você fala, não, foi tal dia porque aconteceu tal coisa? Foi um dia, foi um marco pra mim, porque quantas vezes eu ia pra médico, pra essas coisas, e aí eu ficava morrendo de vergonha, tive viagens, inclusive pela MB, que teve que ter todo um processo que quase eu não encaixo, porque no documento eu tava ainda no sexo biológico masculino, então como é que um movimento que é direcionado às mulheres, tem uma pessoa que aí a gente conseguiu, aí quando eu consegui retificar, faz dois anos que eu retifiquei, eu fiquei, pra mim foi um sonho realizado. Peraí, faz dois anos agora? Faz dois anos, porque que acontece? Aí um tempo atrás existia, eu fiz pelo mutirão, né, da professoria pública, então praticamente eu não paguei nada. E quando a pandemia estourou, eu tive, primeiro tive que sair de casa, porque eu tive problema, o meu afilhado entrou pro meio do crime e o crime foi querer invadir minha casa e eu pentei de frente, então eu tive que sair escotada pela polícia, dúvida nova. E aí eu fui morar de aluguel, de conseguir auxílio aluguel pela prefeitura, não tenho vergonha de dizer, e tive que voltar pra prostituição. Então aí teve todo esse impasse, então hoje tem dois anos que eu retifiquei meu documento, porque não era fácil, antigamente, pra fazer, pra eu ser reconhecida da mulher, eu teria que ter a cirurgia. E eu não tenho, mas hoje, graças a Deus, não precisa ter a resignação e hoje eu já sou reconhecida como mulher, então pra mim é uma luta, é uma vitória, é um marco, porque é constrangido você chegar no local e a pessoa, uma vez minha tia ficou internada, que hoje é aqui, antigamente era lá perto do Correio, esqueci o nome do hospital. Nelson Barros, o posto Saúde. E aí não podia ficar homens no local, aí a moça, ela era cristã, não pode, porque é um homem, é assim social, não, a leitura corporal dela, ela é uma mulher, ela só não tá com o documento trocado, aí conversou comigo, o que você não vai tentar? Troca logo o documento, é constrangedor, não é de chamar, tá o seu nome, você se reconhecer como tal, eu disse, ô doutora, se fosse fácil assim, hoje tá mais fácil, e o que eu digo pra essas manas trans, bote a mão pro céu, pelas de 20 anos atrás, que lutaram, para hoje a gente ter esse direito garantido, que foram elas, viu, não foram o pessoal gay, lésbica, não, foram as trans, travestis que lutaram pra hoje a gente ter esse direito de ter o nosso nome retificado. Qual é a maior diferença que você detecta de 20 anos atrás pra hoje, quando você começou sua luta e hoje, e como é que você, vamos até fazer um, eu sei que o assunto é sério, mas fazer uma brincadeira aqui, o que você projeta pra daqui a 20 anos, quem sabe você volte e a gente possa rever esse vídeo, inclusive, eu vou mostrar pra alguém. Acho que daqui a 20 anos que eu vou estar com 82, eu não quero chegar a essa idade não. Não sei, 62. Daqui a 20 anos? É, você não disse que tem 42? Ah, vixe, eu não sei se eu quero chegar a 62 anos não, eu não sei, eu tenho medo da velhice, e outra questão, eu já passei da estatística, né, que as meninas trans é grande, moram e vivem até 35, eu cheguei a 42. É mesmo? A média de vida? É, são assassinadas, muitas se suicidam, aí muitas pessoas julgam porque elas estão no mundo da droga e alcoolismo. Por que será? Porque são empurradas a margem, quando falo margem, prostituição, muitas são envolvidas no mundo do crime. Tem a depressão, né? Depressão, tudo isso. Então, eu chegar às 42 que eu faço agora, 42 de maio, eu já passei da estatística, eu já posso dizer que eu sou uma vitoriosa de estar hoje, aos 42 anos de idade, vivendo dentro de uma comunidade que existe as suas guerras, mas eu sou respeitada porque eu sei entrar e ser sair. E eu tenho um sonho do que há 20 anos atrás e daqui a 20 anos pra frente. Há 20 anos atrás, quando eu estava transicionando, eu conheci muitas veteranas, inclusive a própria afinada irmã do cantor Jerônimo, que foi para a Itália, montou o casarão dela e o casarão dela foi tocado fogo numa parada LGBT por transfobia. Ela faleceu. Há 40 anos atrás, na década de 80, pode-se dizer, a minha classe, ela era presa pela polícia, inclusive São Paulo e Rio, Projeto Tarântula, que batiam em travestis e transexuais, estouravam silicone no peito, seja industrial ou prótese, e éramos presas como disseminadora da HIV e AIDS. Hoje você vê pessoas como eu, a luz do dia, é uma vitória, porque você não viu há 20 anos atrás. A gente vivia a chamada de liriti, a gente vivia pra noite. Era da prostituição, cabeleleira, maquiadora, artista. Você não via uma menina trans. E quando a polícia pegava, raspava a cabeça e prendia por pura maldade. Lembrando que isso é época da ditadura militar. Isso, também. Aí o que vem, o meu sonho de utopia pra daqui a 20 anos, é eu não precisava vir pra cá pautar só o meio trans. Pautar só sobre o porquê, não, eu acho que eu quero poder ter um sonho de utopia, de que essas meninas tenham uma prostituição como escolha. Eu estou em prostituir porque eu gosto dessa vida, mas não como uma obrigação. Tem gente que gosta? Tem. Tem, porque não é um dinheiro fácil, não é uma vida fácil, mas existem pessoas que tem um declínio pra vida sexual por mais de um parceiro e que não deixa de ser prostituição. É como eu digo na minha favela, se você aceita um copo de cerveja com aquele cara, você é uma prostituta. Sim, concordo. Aí quer julgar que é monetizada, que é assumida. Então eu acho que existe, eu conheço amigas tanto mulheres trans quanto cis, que elas gostam do sexo, que elas gostam de ter mais de um parceiro. Que bom, agora seja inteligente. Faça o pé de meia. Vai fazendo o curso. Um dia o corpinho vai acabar, né? Porque um dia eu conheço meninas de 60 anos que trabalha, porque puta tem que ser inteligente. Você me falou que você vai pra Brasília. Tô com um convite, tô aí. É dia 29, é? Dia 29, a Marcha das Trans. Eu fui pra Brasília tem ano passado pra Marcha das Margaridas, eu estava lá também como a única mulher trans, que eu faço parte da MB, aí eu fui. E agora tô com um convite aí de ir pra Marcha das Trans. Tô vendo aí a questão de patrocínio. Por quê? Porque esses e-mail que eu tô, às vezes a gente vai comentar alguma coisa e existe aquela transfobia velada, né? Então, vamos ver. Me manda um link ou do... Se você quiser o Instagram ou o WhatsApp, me sinaliza, na verdade, no privado depois. Quando eu publicar esse vídeo, a gente coloca um link lá se alguém estiver interessado em patrocinar, quiser conversar com você, a pessoa entra em contato. O que vocês abordam lá, conversam lá? Tem manifestação? Tem palestra? Tem palestra? Não, lá vai ser... O Dia 29 vai ser apenas a Marcha. Vai ter os trios, né? E vai sair os grupos. Acho que vai todo mundo... Todos os estados estão... As meninas e os meninos estão convidados e convidadas. E a gente vai fazer aquela questão do manifesto mesmo, né? O porquê que ainda o Brasil é o país que mais mata, né? As questões das ISTs, do cuidado, porque querendo ou não, nós somos uma classe vulnerável porque torna batendo a mesma tecla. A grande maioria das meninas transexuais ainda sobrevive desse mundo de prostituição. Então, tem que ter... Hoje tem a PrEP que pode usar para não se contaminar, mas tem as outras questões, porque a PrEP só vai prevenir do HIV e AIDS. As outras doenças, não. Então, eu acho que essas meninas que trabalham com seus corpos têm que procurar sempre o auxílio. Os SOIS têm alguns preconceitos, mas também estão mais abertos. Como eu digo, né? Graças a Deus e tudo que eu acredito nos orixás, o mundo está conseguindo mudar. É a passo de tartaruga, é a passo, mas está conseguindo mudar, né? Eu estava falando com o pessoal da delegacia das mulheres. Hoje, a lei Maria da Penha me protege e protege as mulheres trans, porque é um direito garantido perante a lei. É como eu digo, gente, se você tem que entender que a lei constitucional, ah, mas é porque a minha religião, a sua religião, ela não é lei. Apesar que a lei constitucional é baseada na Bíblia, só que ela é para todos e o Brasil é um país laico. Então, o ser humano tem que entender que, é como eu digo, um dia me disseram que a sexualidade é que nem roupa íntima. Eu falei, fé também. Porque eu acho que Deus não é surdo para estar gritando dentro de metrô, para estar... Gente, a nossa conversa com Deus, ela é íntima. E o ser humano tem que ver, porque o Deus que eu acredito é aquele que entregou o seu filho e ele foi morto pelo sistema religioso, porque ele bateu de frente contra aqueles que vendiam o nome de Deus como mercadoria. Religião não é mercadoria para você tirar dinheiro do outro, para você curar. Perfeito. Além do assunto colégio, tem um outro assunto muito polêmico que a gente até falou aqui em off, antes de começar a gravar. Todes. Eu tenho uma certa dificuldade. Não pela questão linguística, porque, primeiro, nosso português não é de Portugal. Nosso português é mangueado. Tem espanhol no meio, tem o inglês, então não é a questão... E principalmente as línguas africanas. Exatamente, né? Você vê mesmo que existe o Pajubá, que é a língua que nós transexuais usamos muito mais do que o grupo LGBT. Que é a conversa entre... Tem trans que conversa entre a gente que você não entende. O que é Okó, o que é Mapô, o que é Aqué. Beleza. O meu nome? Okó, Mapô... Não, eu digo o nome da língua. Pajubá. Aí eu vou pesquisar. É uma língua nossa que se sentar dois, três, conversar, você não vai ficar atendendo nada. Mas se eu olhar no Google lá, eu consigo achar algumas coisas... Vai, inclusive saiu no Enem e o Pajubá. Que tiramos da matriz africana que a gente tirou... A G. Bora fazer o A G. A G no Canoblé é comer. Aí a gente tem uma trans. Bora fazer o A G. A gente quer comer entre a gente e não quer quem tá com a gente ser convidado. Então a gente pega, bora fazer o A G. Tá com a Aqué? Tô sem a Aqué. Tô sem dinheiro, mano. Não, bora que a gente tá com a Aqué. Olha o Okó. O Okó é o homem. Olha a Elza. Elza é ladrão. Okó, no caso, um homem que chamou a atenção ou um homem em geral? Não, olha o Okó. O Okó é o homem que chamou a atenção. Aí olha, esse Okó aí é Elza. Esse Okó aí é ladrão. Não vai não que vai te roubar. Então a gente tem nosso dialeto entre a gente que só mesmo quem é da comunidade que vai entender. E principalmente, ele é usado muito no meio trans. Porque é um meio que muitas viveram na margem ali, na margem da prostituição mesmo. Então, pra que as pessoas não entendessem, elas entravam nos restaurantes, num lugar e ninguém entendia nada do que elas... Não entendem do que falam até hoje. O meu Toros, o meu problema com o não-binarismo, eu acho que eu tenho que falar, não tenho medo das represárias, é que existem pessoas, os não-binários, que querem usar o banheiro feminino com a característica masculina e querem lutar por uma dor que é a luta que eu sinto na pele. Que minhas amigas morreram pra eu ter esse direito. Porque, poxa, a pessoa tá ali com a barba no rosto. E quer dizer que ela é uma mulher trans? Pelo amor de Deus. Cadê a luta? Cadê... Eu não tenho nada contra a gente. Beleza, você não se enxerga homem, não se enxerga mulher, ótimo pra você. Mas veja a leitura social de como você é visto e use aquilo de como você é visto. Porque eu mesma, até hoje, eu não tive nunca minha transição pra cá, problema no banheiro feminino. Eu nunca fui repreendida. Também vou, faço o que eu tenho que fazer, não fico lá dentro, nem no espelho a minha. Olha, olho no celular fora do banheiro. Porque eu não vou dar também gatilho pra ser hostilizada, ou até mesmo agredida. Como aconteceu com a mulher, cisca apanhou de um cara que achou que ela... A mulher disse que ela era uma trans. Então, eu não quero passar por isso. Quem bate, apanha. Se você tocar em mim, vai tomar um tapa também. E você é grande? Eu grande? Exatamente. Eu sou assim, eu não sou de guerra, mas não toque em mim não, nem nos meus. Então, eu acho que o todos ainda, eu tô tentando entender. Não tenho nada contra. Como eu digo, falei aqui sobre a questão de drag, transformista, beleza. Mas uma pessoa, aí eu conheci um cara mesmo em São Paulo, não binário. Ah, de noite, eu amo ficar de mulher. Fala, bora de manhã no mercado comigo, bora na feira, bora no hospital, pra ver os olhares que eu passo. Então, eu acho que isso é pegar uma ponga de uma luta, de uma resistência. Novamente, meus amigos de todos, não binário, não entenda isso, não é um modo de transfobia meu, é um modo de uma leitura corporal. Hoje, por mais que eu não tenha passabilidade, nem sonho em ter, tô falando de dizer que eu sou em ter possibilidade, mas eu sou vista como algo feminino que vai no banheiro. Eu não sou vista como um homem vestido de mulher. Então, aí eu vejo um cara, oito é que tá no início da transição, pronto, tá no início da transição, entra com duas, três trans no banheiro, vai lá, faz o seu mix, que é xixi, faz número dois, e sai do banheiro rápido. Não fica dando um pala de frente de espelho, porque a gente não tá no coração de quem tá fora, se tiver alguém armado. E aí? Sim. Então, eu tento, eu fiz um curso, agora tinha todos no curso, inclusive, me seguem e percebem que eu não tenho problema nenhum. Só é a minha questão mesmo, é sobre essa questão. Antes da gente encerrar, eu sempre peço pros convidados deixarem um, uma história legal que renda um bom corte, você tem alguma resenha, sei lá, algum cliente, você já atendeu político, já atendeu músico, famoso, quando você fazia a prestação? Já atendi PM, já atendi umas coisinhas aí que eu... A fama da polícia é boa, realmente. Mas tem alguma história assim que daria um bom corte aí pra você contar? Ou dessa parte da sua vida? Ou de alguma viagem, alguma coisa que aconteceu, sei lá? Poxa, na minha vida tem tantas coisas, eu sempre tento, às vezes, transformar minhas dores em momentos de alegria. Por quê? Porque eu digo assim, eu nunca gostei de me fazer de vítima, apesar de ter sido vítima de ns fatos de sistemas, etc., mas hoje eu consigo dar a volta. Inclusive, meu pai mesmo, meu pai, ele é muito brincalhão. Aí meu pai fala, na minha cabeça não entrava o que você era. Eu fui convivendo, eu fui vendo, e outra que você dá é seu, não obriga, não dá o meu, eu falo, meu pai, eu vou brigar o senhor, eu vou dar, ele não. Então, hoje, meu pai, ele consegue brincar até comigo sobre isso. Eu tive uma infecção urinária no passado, e com sangramento, fui para a internada, tal, tal, como é que você solta a franga e aperta o pinto? Por eu esconder, porque eu tenho isso até dentro de casa. Eu fico 24 horas com o meu órgão genital escondido, por eu ter um, chama-se disforia. Então, aí eu tenho, assim, eu não consigo. Você não consegue ficar olhando e tal? Tipo, um dos motivos que eu não consegui viver da prostituição é essa, porque 90% dos clientes procuram fora de casa o que não tem em casa. E se eu operar, não tem nem como eu votar para a prostituição, porque eles não querem uma mulher trans. Sim. É trans, sem pinto, é como anjo sem asa. Não vai voar. Entendi. Bom, antes da gente encerrar, essa câmera aqui está à vontade para você. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você quiser tocar em algum assunto. Eu queria falar dois assuntos para mim que vai ser de importância. Eu peguei agora andando essas pessoas, mas sábado agora vai ter no shopping aqui a eleição para o carnaval e vai ter algumas meninas trans no shopping parking da Bahia. Isso. E aí vai ter algumas meninas trans se lançando para a rainha do carnaval e eu tenho o meu apoio à Victoria, que foi a primeira menina trans a sair rainha de um bloco daqui. Não do carnaval, do bloco. Foi ano passado. Eu tive o prazer de conhecer. Nova está estudando, está trabalhando, está namorando. Boa sorte para ela. Não acredito muito namoro não, mas cada um vive da felicidade que busca. E o Rei Momo, que eu conheci também o menino na festa de Lauro e ele está se lançando. Ele também é da turma LGBT. Então o Vô Sábado agora está lá para dar meu apoio, porque eu acho que a gente tem que apoiar os nossos e sonhos, eles não têm que ser apagados nunca. Inclusive, eu tenho até a tatuagem de Xuxa em mim, que uma das coisas era quando eu era criança eu queria ser paquita. Eu destratava de minha irmã e dizia que nunca ia ter uma paquita preta. Aí hoje meu irmão fala, hoje você é uma mulher e é preta. Eu falo, me lasquei, não posso ser paquita do mesmo jeito, porque a gente sabe que não foi culpa da Xuxa, sim culpa da Armalene e da Globo, que era uma emissora racista e preconceituosa. Então eu falo assim, eu às vezes abusava muito minha irmã e hoje ela é minha melhor amiga, ela é enfermeira, ela que aplicava meus hormônios no início, que me dava os conselhos, porque ela sabe, o hormônio chega um dia que a conta vai chegar se não soubesse aplicar direito, chega um dia que a conta bate, que nem o silicone industrial. Ainda bem que eu não caí nessa arte de colocar o silicone industrial no meu corpo, porque mais cedo ou mais tarde a conta chega e a saúde fica zero. Então assim, novamente agradecer ao seu convite e dizer que eu estou aberta sempre a responder da maneira, tenho minhas polêmicas, tenho minhas questões com relação às religiões, porque eu acho que no dia que a humanidade entender que a maior religião de todas é o amor, o mundo vai se tornar o mundo melhor. E que a gente, a própria pandemia mostrou que a gente não consegue viver isolado, porque nós somos mamíferos e mamíferos vivem em grupo. Então por mais que veio a lei, que veio tudo, a gente não conseguiu se afastar dos nossos. Então que eu acho que a humanidade, pense daqui pra frente, que a gente não vive só, que a gente precisa do garim, do menino que varre, do menino que vende coco, da pessoa que vende cerveja, do produtor, do radialista, do político, que a corrupção existe em todos os meios, só que a gente precisa. Inclusive, como eu digo, eu queria um dia fazer uma greve das putas, porque eu não tinha uma puta trabalhado durante um mês pra ver se esses padres e família ficam tão legais em casa. Inclusive na pandemia, né? A gente teve que ficar em casa, eu fiquei sabendo. Foi o que mais a gente trabalhou, foi o que mais a gente fez dinheiro. Eita, que essa fila do pão demorou, então, né? Máquina de cartão travou no meu supermercado. Pois é, queria ver a desculpa que ele dava as esposas em casa, eles que se virassem nos 30. Mas eu falo abertamente, eu não vou jamais dar nome quem são, mas os melhores clientes das meninas de prostituição são os pastores, são os políticos, são os policiais, são os advogados, são aqueles mesmos que nos negam direitos, são aqueles mesmos que contratam o nosso serviço. Então, eu acho que tem que parar com essa hipocrisia. Inclusive, como você falou sobre o conservadorismo, eu tenho um ditado, o conservador critica tudo aquilo que ele faz no sigilo. Tá aí, então. Fica à vontade, essa câmera aqui tá pra você, manda um beijo, um abraço pra sua família, pra seus seguidores, pra quem tá nos assistindo e muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado a você. Mandar um abraço, não sei se minha família não é muito ligada a coisas de redes sociais, mas mandar um abraço aqui, mandar um abraço na pessoa de Tiffany Odara, que é minha amiga, minha parceira, irmã de outras encarnações que veio nessa pra me dar luz, tudo que ela pega vira ouro. Um abraço pra Victoria, que ela leve, que ela seja a nossa primeira mulher trans a ser a rainha do carnaval daqui de Lauro, voltar aí de Corpeal, uma tosena, o povo da minha comunidade do Vida Nova, que eu sou muito benquista, muito bem abraçada. Só o polêmico é que todo mundo conhece minhas polêmicas lá na Caixa d'Água, morei três anos aqui e dizer que tamo junto aí e que eu espero também que um dia não tenha mais esse negócio de dia da visibilidade trans, que as trans tenham visibilidade todos os dias e que a gente não seja invisível aos olhos da sociedade, que somos iguais, nesse negócio, e que a gente não se enxerga de perto ninguém é normal, de perto todo mundo tem suas loucuras. Tá certo, muito obrigado mesmo, o papo foi maravilhoso, vai render bons cortes, fala muito bem e você não esquece não, por favor, deixa seu like, compartilha, manda para seus amigos para que eles possam também, assim como você que assistiu esse vídeo, entender um pouco mais sobre esse universo. Muito obrigado, obrigado a Burburinho, a Norte Studios, estamos no YouTube, estamos nos melhores tocadores de podcast e até a próxima. Ô véi!